Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui na cozinha porque eu vou arrumar uma cesta de piqueniques que hoje eu vou levar a Laurinha e o Felipinho para fazer um piquenique lá no parquinho. Os dois estão lá no banheiro tomando banho, enquanto isso eu vou arrumar a cesta deles. Separei essa cesta aqui bem grandona para eles porque vocês sabem que eles comem demais, então tem que colocar uma cesta bem grande para caber bastante coisa. Então vamos lá! Vou começar colocando um suquinho de uva, um suquinho de morango e um suquinho de laranja. Vou levar todos os sabores que tem aqui em casa. Vou colocar também duas garrafinhas de água. Está muito calor e é muito importante manter os dois hidratados. Separei aqui uns potinhos que eu vou colocar algumas coisinhas para eles levarem. Vou colocar alguns macarons, só que dessa vez eu vou colocar desses grandes. Eu sempre coloco daqueles pequenininhos, todos coloridinhos, mas eu tinha esses maiores que eu fiz, então vou colocar deles. Eles vão gostar porque é bem maior que os outros, né? E vou colocar também umas tortinhas. Olha que linda! Uma delícia também, ó! Tortinha de fruta. Então vou colocar aqui... Mais uma... E mais uma bem aqui em cima. Agora deixa eu fechar aqui o potinho. Pronto! Vou colocar aqui dentro. Está indo a garrafinha. Deixa eu ajeitar. Pronto! Nesse outro potinho aqui, eu vou colocar alguns muffins que eu fiz. Olha só que delícia! Eles adoram muffins. Então eu vou colocar um para cada um. Deixa eu colocar outro aqui. E vou colocar também essas rosquinhas que eles adoram. Olha, são muito gostosas. São rosquinhas açucaradas. Eu também amo essas rosquinhas. Então deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui dentro da cesta. Nesse outro potinho aqui, eu vou colocar algumas frutinhas para eles levarem. Vou colocar um cachinho de uvas. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Uma maçã verde. Eu amo maçã verde. Eles também gostam. Uma pera. E vou colocar duas bananas. Está uma do ladinho da outra. Olha lá! Coube tudinho. Agora vamos fechar o potinho. Vou colocar bem aqui do lado. Vou colocar também uns sanduíches. Olha só que delícia! Tem dois sanduíches para cada. Coloquei aqui dentro do potinho. Deixa eu botar aqui do lado. Pronto! E vou colocar também um pacotinho de biscoito. Nossa, parece que eu vou viajar, né? Coisa beça que eu estou levando. Mas eles comem muito mesmo. Ah, vou colocar também duas canequinhas. Para eles poderem tomar os sucos. Deixa eu botar assim. E a outra bem aqui. Deixa eu ver se cabe. Ai, tomara que caiba tudo. Prontinho! A cestinha está pronta com as coisas que eles vão comer. Eu vou levar essa cestinha lá para o quarto. Porque eu ainda tenho que colocar mais uma coisinha lá do quarto aqui dentro. Para poder completar essa cesta. Então vamos lá e vou aproveitar. Vou ver se eles já terminaram o banho. Aqui na cama eu já separei uma roupinha para a Laurinha e uma para o Filipinho. Para a Laurinha eu separei um par de crocs vermelho para combinar com a roupinha dela. E para o Filipinho eu separei um par de crocs laranja que também combina com a roupinha dele de dinossauro que ele ama. Agora será que eles acabaram o banho? Eles ainda não estão aqui no quarto. Laurinha! Filipinho! Oi mamãe, o que foi? Filipinho, cadê a sua irmã? Está lá no banheiro terminando de tomar banho. Ah, você já tomou, né? Já sim, só que a Laurinha demora demais. Ela ainda estava secando o cabelo. Ai meu Deus, tá bom, tá bom. Então enquanto a sua irmã está terminando o banho, eu vou trocar a sua roupa e depois quando ela chegar eu troco a roupa dela. Ai que legal, eu estou tão animada. Mamãe, já tem um tempão que eu não ia no parquinho. Ainda mais fazendo piquenique. Nossa, é muito legal. Você está doido para ir, né filha? Estou sim, estou muito animada. Então senta aí que a mamãe vai trocar a sua roupa. Vamos lá, deixa a mamãe tirar primeiro o seu roupão. Vou colocar esta blusinha aqui. Olha que blusinha fofa de dinossauro. Ele adora essa blusa. Ele e o Justin, né? Porque aqui como eles vestem o mesmo tamanho, os dois usam as mesmas roupas. Não tem problema não. Sempre acontece isso com os irmãos, de vestir a mesma roupa. Olha, essa roupinha fica linda nele. E o shortinho que ele vai vestir é esse aqui. Cheio de dinossauros. Laranja e verde. Vamos levantar aqui. Arrumar a blusinha. Prontinho. Olha só como ele ficou lindo com essa roupa. Tem que abaixar um pouquinho esse short, mas ficou lindo. Agora senta aí pra calçar o sapatinho. Deixa eu colocar aqui um pezinho do sapato. E aqui o outro. Pronto. Ô mamãe, eu posso levar uma bola? Pode sim, filho. Aproveitar que vocês vão pro parquinho pra brincar e se divertir bastante. Tá, então eu vou lá buscar. Tá, e aproveita e fala pra Laurinha pra ela vir logo. Que a gente já tá atrasado. Tá bom, pode deixar. Enquanto a Laurinha não vem, deixa eu completar aqui a cestinha que eu falei pra vocês. Que eu falto colocar. Eu vou colocar essa esteira aqui. Que é uma esteira de piquenique mesmo. Ela é bem grandona, olha só. Então eu posso forrar lá na grama, né? Quando chegar lá no parquinho. Pra poder arrumar as coisas que eles vão comer. E também pra eles sentarem. Pra não ficarem sentados na grama, porque depois ficam todos se coçando. Então eu vou dobrar direitinho. Deixa eu ver se cabe aqui. Vou enrolar assim um pouquinho, ó. Vou colocar aqui dentro. Olha. Deixa eu botar só essa pontinha aqui. Cove direitinho. Cestinha de piquenique já está pronta. Vou aproveitar e vou levar uma bolsa também. Porque eu quero colocar uma toalhinha. Separei essa toalhinha branca aqui. Porque eles vão brincar. Vão botar a mão no chão. Então vocês já sabem como que é criança, né? Então depois vai ter que lavar as mãos e precisa ter uma toalha. Vou levar um repelente. Porque lá na grama sempre tem muito inseto, mosquito. Então pra não correr o risco de serem picados. Vou levar também um protetor solar. Porque tá muito quente. E eles têm que se prevenir do sol. Vou colocar a câmera. Porque eu quero tirar várias fotos deles brincando lá no parquinho. Vou colocar também um álcool em gel. Pra poder passar nas mãozinhas deles. E vou colocar também duas máscaras. Uma pra cada um. Deixa eu colocar aqui dentro da bolsa. Então a bolsa também já está arrumada. Ai mamãe, eu tô tão animada pra ir no parquinho. Que não tem um pouco que a gente não fazia piqueniques. Ah, o Felipinho falou a mesma coisa. Que também tá super animado. Você demorou no banho, filha. É porque eu tava lavando meu cabelo. Porque eu tava toda suada. Então eu lavei e aproveitei e sequei. Tá bom. Então senta aí que a mamãe vai trocar a sua roupa. Separei esta blusinha aqui pra Laurinha. Olha que blusinha mais fofa. Então vamos lá, filha. Vamos tirar esse roupão. Vamos colocar sua blusinha. Pronto. Olha só que linda que ficou nela essa blusinha. Uma graça, né? E separei também esse shortinho aqui. É um short saia. Ele é um shortinho na frente. Tem esses babadinhos por cima. Que quando você vê por trás parece uma sainha. Muito fofo. Deixa a mamãe ajeitar aqui. Olha só como que ela ficou linda com essa roupa. Agora senta aí pra calçar o sapatinho. Deixa eu colocar aqui um pezinho. E aqui o outro. Prontinho. Ô mamãe, a Laurinha já terminou de se arrumar? A gente já pode ir. Já terminei sim. Você não tá vendo? Ah, sei lá. Vocês adoram se arrumar demais? Não, já estão os dois prontos. Já podemos ir. Oba, vamos. Então vamos que eu vou pegar as coisas. Ih, chegamos. Chegamos. Olha só, Laurinha. Que legal. Nossa, tá muito legal mesmo. Tá tão verdinho aqui. Tá tão bonito. Mamãe, a gente pode brincar um pouquinho? Pode sim. Vamos brincar, mas não vão longe, hein? Tá, pode deixar. Enquanto isso eu vou arrumar aqui o lugar de vocês. Pra vocês verem lançar daqui a pouco. Tá bom, mamãe. Pode deixar. Vem, Laurinha. Tô indo, tô indo. Bom, amiguinhos, enquanto eles foram lá brincar, eu escolhi esse lugar aqui pra gente ficar. Vocês estão vendo que tem bastante espaço. Tem umas pedras ali, meio que isola essa área aqui pra eles, né? Não tem ninguém perto, então vai ficar bem à vontade. Então eu vou ali pegar a cesta com as coisas no carro e vou forrar tudo aqui e arrumar pra eles virem e poder fazer o lanche. Então vamos lá, deixa eu começar forrando essa área aqui pra eles, olha. Ficou bem legal aqui, né? Olha, tem muito espaço. Tô chocada. Já vou deixar a bolsa bem aqui, encostadinha nessa pedra. Vamos colocar as comidinhas deles. Deixa eu abrir os potinhos. Daqui a pouco eles vão vir cheios de fome. Então deixa eu botar já tudo aqui direitinho. Vamos abrir tudo e colocando tudo arrumadinho aqui, que assim fica bem fácil pra eles pegarem. Eles vão poder ficar bem à vontade. Aqui mais um potinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem os sanduíches. Tem as canequinhas. Vou colocar os sucos. Colocar os sucos mais espalhadinhos, que aí eles podem beber qual eles quiserem. Olha, as garrafinhas de água eu vou deixar bem aqui no meio, que eles não vão beber agora. Tem um biscoitinho aqui. Olha quanta coisa. Será que eles vão gostar? Mamãe, você já arrumou tudinho. Que rápida. Já sim, filho. Foi tudo arrumadinho que eu trouxe. Então foi só abrir tudo e colocar ali em cima da esteira. Vou lá chamar o Felipinho, que a gente tá morrendo de fome. Então vai sim, filha. Chama lá. Olha só, Felipinho. Nossa, Laurinha. Bem que você falou. A mamãe trouxe muita coisa. Ai, eu vou comer um pouquinho de cada. Vai devagar, hein, Felipinho. Que a gente ainda vai brincar. Senão você vai passar mal. É, você tem razão. Isso mesmo, crianças. Sentem lá pra comer. Vamos lá. E aí, crianças. Vocês estão gostando do piquenique? Eu tô adorando, mamãe. E você, filho? Também tá gostando? Você tava tão animado. Claro que tô. Eu tava doida pra vir no parquinho. Tá, então podem comer à vontade. Amiguinhos, agora nós vamos fazer o nosso lanche. Quem aí também gosta de fazer piquenique no parquinho, comenta lá no nosso Instagram. A mamãe vai postar uma foto minha e do Felipinho lá e vocês podem comentar o que vocês quiserem. E se vocês gostaram do vídeo, é só deixar bastante like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Felipinho, o que você vai querer comer primeiro? Ah, eu não sei. Mas tem tanta coisa que eu acho que eu vou comer um de cada. Tchau, amiguinhos.